É isso aí sobreviventes, Isaac Ponce na área, trazendo mais aquele videozinho para você. Hoje eu vou trazer um vídeo totalmente apontado ao circuito eletrônico, que é o que eu estou explorando agora, uma área que eu estou explorando, a eletrônica, como projetar circuitos para a área de áudio, amplificadores de áudio. Eu tenho alguns exemplos aqui na minha mesa, deixei aqui um amplificador classe D, conhecido como UCD, é um auto-oscilante. Nós temos um AB aqui, uma plaquinha muito promissora, uma placa pequena, porém ela vem com todos os recursos básicos, que fazem um bom coeficitivo de qualidade de áudio. Esse é um circuito NPN, quase complementar, ou seja, ela só usa transistor NPN. E eu estou tendo um bom resultado nos meus testes, inclusive uma boa aprovação no meio da eletrônica. E vou colocar aqui, e também tem esse protótipo, é um projeto que eu inventei, que mexe com eletrônica, é robista, tem um negócio para estar inventando moda. Então aqui eu trouxe uma ideia muito vintage. Por que vintage? Porque isso aqui é uma ideia de um duplo amplificador, ou seja, você vai ter aqui dois canais formando um estéreo. São dois canais independentes. E aqui acoplado a esse circuito, eu tenho uma fonte chaveada. É uma fonte chaveada, é uma fonte, hoje é uma proposta, que é uma das propostas mais simples que tem no mercado. Que é uma auto-oscilante, projeto da Detex, e layout existem vários no mercado. Esse aqui eu tirei sobre o layout do amigo Helder, grande amigo Helder, que é um colaborador gigante aí, da eletrônica, do nosso meio, principalmente dessa parte de fontes. Então ele trouxe aí esse arranjo de layout, que dá para a gente fazer algumas modificações, que conseguem trazer um bom resultado no nosso projeto, na nossa montagem. Então vejam que, aqui trata-se de um circuito bem completo, aonde eu tenho nessa placa, tudo o que eu necessito para montar o meu amplificador. Da fonte, as etapas de potência de saída. Eu falo potência, porque aqui nós vamos utilizar aqui os transistores quase complementar. Ou seja, se eu vou usar aqui os transistores quase complementar, eu vou usar aqui os tip 3055. Nesse arranjo aqui, eu posso utilizar outros transistores, como por exemplo, o 2SC 5200. Eu posso utilizar o MJLD3009K. E vários outros transistores de uso de potência, sendo que NPN. Na década de 70, na década de 80, era muito comum você encontrar amplificadores que não utilizavam transistores PNP. E somente transistores NPN, traz uma característica bem vintage. E essa placa aqui, ela foi inspirada nesse projeto. Esse projeto, ou seja, é um duplo canal, esse projetinho aqui. Bom, tive que dar um pequeno corte aqui para melhorar o foco. Não estava legal. Então, assim, é nada mais nada menos que um duplo canal desse amplificador. Aqui é só um canal mono, né? Eu vou ter a referência de um canal. E nesse circuito aqui, eu tenho um arranjo, né? De dois canais. Juntamente com essa fonte DETEX, né? Uma fonte chaveada. Eu estou usando aqui, pessoal, um trafinho Chopper. É o RL28. Esse trafo Chopper aqui, ele tem mais ou menos um potencial de 400 watts. É sendo que 400 watts, quando eu for converter aqui, esses meus amplificadores, eles têm uma potência nominal de 100 watts. 100 watts RMS. Pode chegar a 120 watts, 130 watts com uma boa dissipação. Mas a potência nominal dele é RMS 100 watts. Então, todos nós sabemos que a deficiência da conversão do circuito AB é de 50 a 60%. Então, esse trafo aqui, eu vou estar super bem dimensionado para eu poder tirar o que é limitado ao nosso amplificador. Não adianta eu colocar um trafo Chopper aqui, de 1000 watts. Onde nós sabemos que o máximo que eu vou converter aqui em áudio vai ser de 200 a 250 watts de potência. No total, né? É muita coisa. 250 watts RMS. Para quem entende de som, e hoje está acostumado a essa referência falsa dentro do mercado, da indústria de áudio, sabe que 200 watts RMS é muita potência. Então, nós temos aqui uma boa fonte elaborada com esse circuito. Então, é um protótipo meu. É um protótipo meu. Não sei, alguns companheiros estão se interessando nesse layout, mas é uma coisa que eu estou trazendo para vocês somente como robista, né? Para que as pessoas que gostam de eletrônica possam fazer algumas adaptações para o seu próprio uso também. Que é muito conveniente. É interessante esse circuito aqui. Esse circuito aqui, ele foi desenvolvido a partir do ampletes. Os circuitos da ampletes. Então, houve somente algumas pequenas modificações ao meu bel prazer, né? Quando eu falo ao meu bel prazer, é fazer uma fontezinha de corrente constante aqui para diferenciar, para ter uma regulagem de ID offset. E algumas filtragens que o pessoal tem mania de tirar, como por exemplo, esse filtro de Bocherro. É que é composto por esse indutor com um resistorzinho. Está aqui dentro do filtro resistor. E nós temos o Zobel, né? O filtro Zobel, que é esse capacitorzinho aqui de 100nano. Em série com esse resistor de 10R que vai ao terra. Então, isso é um filtro bem importante. Pelo menos para mim, quando se trata dessas linhas de média baixa potência e com alta fidelidade de qualidade sonora, né? Então, nós temos aqui um circuito bem simples, encorpado. Veja que é um amplificador compacto. Muito bom para ser utilizado aí para trocar aquelas etapas de potência do CIS da Sony, da Panasonic e por aí vai. Aí fica a critério do montador, digamos assim, ou do técnico em eletrônica. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha que eu estou gostando muito do resultado dela. que é uma proposta de um amplificador de potência. Aqui nós já chegamos em grandezas de 700 watts. É claro, os componentes adequados, como os MOSFETs, que vão gerar aqui a etapa de potência e uma boa fonte de alimentação. Não adianta montar um circuito como esse com fonte de baixa tensão. A tensão aqui, para se trabalhar num circuito como esse, é pelo menos uma tensão de 70 volts simétricos. 70, 80, 90, 100 volts. Essa placa aqui vai trazer um bom resultado. O legal dela é porque, como nós sabemos, o classe dele tem uma boa aceitação com relação à baixa impedância da saída. Ou seja, aqui essa placa você pode trabalhar com dois ohmos, de quatro a dois ohmos. Aumenta aí o nosso coeficiente de ganho do nosso amplificador. Ou seja, um pequeno amplificador, por ser classe dele, não precisa de uma dissipação muito grande. Um pequeno dissipador aqui daquelas fontes chaveadas de computador, ATX, resolve e com uma pequena ventilação. São algumas novidades que eu gosto de trazer para vocês. Inclusive, eu tenho um vídeo anterior falando sobre a montagem desses dois amplificadores. Que também se trata de um conjunto harmonioso. Um conjunto harmonioso porque hoje nós temos uma conjuntura um pouco diferente. Saindo um pouco desse foco aqui, onde você tem dois amplificadores estéreo. O AB estéreo, onde nós presumimos que vamos utilizar ali duas caixas de áudio. Duas caixas sonoras. Então, aqui ele já entra na linha do raciocínio dessas caixas Bob. Ah, são nós os caixas trio. Onde nós temos ali um alto-falante, um tweeter, um alto-falante, uma corneta e um tweeter. Então, como essa aqui é uma etapa de potência, ele é um amplificador muito bom para ser utilizado no woofer. Um amplificador de médio grave ou de grave. É o AB, ele vai empurrar uma boa pressão sonora e ele tem um bom desempenho para isso. Já nós temos esse AB aqui, que nessa composição ele consegue suprir para médios e agudos o suficiente para você poder trabalhar com as duas juntas. Então, nós sabemos que o tweeter e a corneta tem um capacitorzinho ali. Ele tem uma filtragem, uma filtragem passiva, onde nós conseguimos um bom desempenho, ou seja, gerar médios e altas frequências, médias e altas frequências, com esse AB para fazer, criar uma harmonia, um jogo de harmonia para uma caixa Bob. Eu tenho um circuito aqui, que eu montei para mim, em uma carcaça de fonte, mas eu vou deixar para um outro momento mostrar para vocês. Tem uma outra área que eu estou aventurando, eu gosto de falar assim, vou apostar aqui esse projeto, é que são os inversores. Esse aqui é um inversor muito conhecido, inclusive antigo, inversor flip-flop. Ele é baseado em apenas dois transistores com um arranjo de capacitores, onde você vai determinar um chaveamento, uma frequência de chaveamento. Ele vai induzir um sinal aqui nos gates dos nosfets e você vai conseguir fazer uma elevação dessa tensão de 12 volts através de um trafo chopper em alta frequência. O legal disso aqui é o seguinte, é porque é um circuito bem pequeno, elaborado, e você consegue alimentar muitos eletrônicos. Por quê? Porque após a retificação aqui você consegue, por exemplo, colocar um carregador, carregador de celular, ligar dispositivos que tem fontes. Até porque isso aqui não é um inversor senoidal, isso aqui é um inversor DC-DC que nós chamamos. A tensão, ela entra contínua e ela sai contínua. Então existe aí uma série de dispositivos eletrônicos que aceitam esse tipo de alimentação hoje no mercado, até porque a maioria dos eletrônicos eles são alimentados através de uma fonte de chaveamento. Ou seja, ele passa por diodos, retifica e tal. Ou seja, ele apenas vai retificar o que já é retificado, mas aí não tem problema. Agora se você for alimentar um motor de 60 Hz, você não vai ter sucesso em usar esse dispositivo. Mas é um inversor muito pequeno e prático. E vejam bem que com esse formato aqui, usando esse mesmo indutor que inclusive eu montei essa fonte aqui, eu consigo uma boa, um bom potencial, algo perto dos seus 400W também. E 400 a 500W de pico. Então isso aqui é um protótipo, estou estudando o legal desse... Desse hobby da eletrônica, é o estudo, você conseguir aprimorar o seu conhecimento, poder trabalhar com circuitos de baixa frequência, que são as frequências nominais de reta elétrica, como você trabalhar com circuitos de alta frequência, os chaveamentos. Então assim pessoal, eu tenho aqui alguns transistores, que são transistores que antigamente se usavam muito em fonte, os tipo 35, tanto fonte como amplificadores. Esses transistores já são transistores um pouco difíceis de encontrar, de boa qualidade. O nosso mercado, com essa exploração da importação e etc, está fazendo com que existam vários tipos de classificação de componentes. Então fora essa classificação do mercado, é importante você que vai trabalhar com um componente, você fazer as próprias classificações dos seus componentes. Para isso nós temos alguns aparelhos, alguns aparelhos que são os instrumentos de aferição. Nós temos esse multitestador aqui, que é muito conhecido, é um multitestador chinês, Cadanius. E ele consegue fazer vários testes, tantos como com semicondutores, capacitores e por aí vai. Nós temos outros instrumentos também, é porque é um instrumento um pouco grande, não sei se eu vou conseguir trazer aqui para vocês com um bom foco. Ele faz alguns testes, como por exemplo, o teste de isolamento dos semicondutores, seja do Zena, de Oluzena, vou trazer aqui para vocês. Esse instrumento aqui é um instrumento importantíssimo de bancada. Você com esses dois instrumentos aqui, você consegue fazer uma boa classificação do seu componente, como por exemplo, fazer um teste de IC, fazer um teste de isolamento. Aqui você consegue testar também alguns reguladores de tensão, como aqueles 7812, 7815, 7805, por aí vai. Ou seja, nós temos essa opção aqui de um instrumento que consegue fazer uma boa aferição. Você vê que nós temos uma escala aqui de 1000 volts. Aplicar uma tensão de 1000 volts em cima de tanto um transistor, como também um MOSFET, e você fazer a aferição para ver se o componente realmente vai suportar ele. Ele faz um teste reverso, ele aplica a tensão e vai lhe mostrar o resultado do retorno até onde foi o isolamento do semicondutor. Importantíssimo para quem gosta de comprar componentes e aventurar nesse mercado gigante de fontes, como AliExpress, Shopee, Mercado Livre, comércio em geral. Então assim, não é barato, mas vale a pena para que você não fique escravo dessa indústria e outra, perdendo muito dinheiro. Porque no final das contas, cada transistor de alta potência ou MOSFET de alta potência que você compra hoje no nosso mercado, no mercado brasileiro, ela é caro, ele sai caro e você, às vezes, não compra o componente de qualidade. Você paga por aquilo que você nem está recebendo, né? E paga muito alto. Então esses TIP 35 aqui, eles passaram pela minha classificação. São componentes, Semicondutores, que realmente suportam aquela tensão de 100 a 110 volts, que é a tensão nominal desses componentes. E já fiz alguns testes de bancada também em relação à corrente. Consegui drenar boas correntes com eles. E eu sei que na minha aplicação, aqui no meu amplificador, que é um quase complementar, eu terei um arranjo de 4, né? São 4 transistores e eu vou ter um bom resultado. Eu vou ter um bom resultado. E isso aí traz uma segurança de que esse amplificador aí, ele vai ser um bem durável. Geralmente o classe AB, ele tem uma tendência a durar 10, 15, 20 anos fácil. Dependendo da construção dele, ele tem uma vida útil muito grande. Então é isso aí, pessoal. Bom, essas são as novidades que eu tenho hoje para vocês. Hoje, no dia 5 de 4 de 2023, nós temos aqui na minha bancada espalhado alguns circuitos. Isso aqui é de teste, né? Que eu faço, coloco esse dissipador, aí vou, faço o teste, teste de estresse. Tenho aqui também uma resistência fixa dentro desse pote, uma resistência de chuveiro. Ela fica mergulhada aqui nesse líquido de automóvel, né? Para evitar a oxidação. E fora isso, aqui espalhado na minha bancada, tem vários outros instrumentos que eu tenho como um osciloscópio portátil. Tenho um soldador, né? Tem uma estação de solda, tem uma fonte regulada, né? Uma fonte regulada simétrica, uma fonte assimétrica. Aqui em cima eu tenho outro osciloscópio, um osciloscópio dos canais, um pote um pouco maior. E é importante você ter todos esses instrumentos aqui, que é para que na hora que você for montar o seu projeto, faça um projeto legal, um projeto aí que bata realmente alguns limites técnicos que nós já estamos acostumados a ver. Para isso, você tem vários tutoriais na internet, né? Nos canais aí do YouTube, sobre vídeo-aulas que explica muitos dados de referência que você pode fazer na aferição após a montagem do seu amplificador como ajuste fino. Como por exemplo, o offset e o bias. Nós, como nós temos uma fonte de corrente constante aqui, então geralmente o offset tem uma tendência a exerar aquele descer na saída. Aquele descerzinho chato, né? Na saída. Já o bias, ele é um valor que ele pode ser um valor que ele altera de acordo com a fonte de alimentação. Então é bom você ter que fazer esse ajuste. Então para isso eu tenho aqui uns resistores, na verdade um resistorzinho, né? Que é esse resistor colocado estrategicamente aqui, que eu adiciono somente um trimpote, né? Com base na minha fonte de alimentação e eu vou colocar um valor aproximado para a minha corrente de repouso, né? Que é importantíssimo no classe AB, para ele manter o circuito equilibrado, beleza? Então eu deixo aquele abraço aí grande para vocês. Deixe aquele joinha, cadastre e se registre no canal. É um canal pequeno, né? O meu canal aqui do YouTube é um canal pequeno. Até porque eu faço abordagens mais, que são abordagens das minhas montagens, né? Como hobbyista e alguns interesses na área de tecnologia também. E se inscreva no canal, você que gosta aí desse conteúdo, se inscreva no canal, porque eu sempre estou trazendo alguma novidade, principalmente em relação a componentes. Eu tenho aqui na minha mesa uma série de componentes, olha como fica bagunçado aqui. Isso aqui são tudo classificações que eu faço, teste, componente, compro. Não é barato, não é barato não. O pessoal pensa assim, ah, mas é porque isso aí é muito fácil de fazer, é simples não. Você tem o prejuízo da compra do componente. Fora que toda vez que você está fazendo um teste, você torna um componente desse, muitas vezes ele vai queimar outros componentes lá na placa que você está fazendo o teste de protótipo, né? Então isso aí é uma coisa muito chata de fazer hoje em dia. Você tem um gasto, mas infelizmente é como eu sempre digo aqui, hobbyista é peso. Hobbyista parece que nasceu para se ferrar mesmo. Tenho aqui, mosfete. Eu estou aqui em um trouxestor muito bom, que é o amigo Elânio. A grande amiga Elânio, mandou para mim. Elânio lá de Pernambuco. Grande abraço aí para o Elânio. Tenho aqui, ó, o 1943, muito boa qualidade, comprado lá na KUK, né? Da China, boa. Paralelo, não é original. Paralelo, mas é um paralelo bom, para você colocar aí no reparo, no seu reparo, no seu projeto vai dar bem. Eu tenho aqui um GBT, um 40N60, um GBT boa, de boa qualidade também. Já fiz o teste, veja que os terminais, eles já estão soldados, né? Não estou conseguindo pegar um foco legal, mas os terminais já estão soldados. E por aí vai, assim. Se eu for olhar aqui, eu tenho uma centena de componentes que eu faço os testes. E tenho, sim, tenho alguns anúncios lá na Shopee. Se você quiser olhar lá na Shopee, você procurar lá o amplificador PONSI 100. É isso aí, PONSI 100 original. Eu tenho umas placas lá para vender como a PONSI NPN. A PONSI NPN, pessoal, são essas placas para você construir esse amplificador. Está lá na Shopee. Dependendo da quantidade, você pode pegar um frete free. Coloca lá. Amplificador, PCB, amplificador, PONSI NPN na Shopee. Você vai adquirir essa plaquinha aqui. Ou o jogo de plaquinha, dependendo da sua dificuldade de componente. Você pode abrir um chat lá e, de repente, a gente dialogar e chegar a um denominador em relação a resistores. Beleza? Fica aquele abraço para vocês. Não deixe de deixar aquele seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Vou deixar esse vídeo na íntegra. Não falei cortes. É um vídeo grande. Mas vale a pena você assistir. Um abraço.